O projeto é muito importante porque ele visa desvendar uma laguna de conhecimento que nós temos em relação à estrutura e funcionamento das praias. Ou seja, quem está lá na praia, quais são os componentes dessa biodiversidade e o que eles estão fazendo lá, ou melhor, o que eles representam em termos de leituras que a gente pode fazer da atividade biológica. E um dos jeitos de a gente fazer uma leitura dessa atividade biológica é por meio do entendimento dos serviços ecossistêmicos prestados, ou melhor, dos benefícios que a natureza traz para as pessoas. E com isso a gente pode, ao entender o ambiente de um outro jeito, de um jeito adicional, complementar ao que a gente tem hoje, a gente consegue usar essa informação para tomar decisões sobre o que fazer e o que não fazer nas praias, e sobre como proteger essas praias para que a gente tenha praia para sempre. Nessa série traz para a gente várias oportunidades de a gente conhecer como é o trabalho, como é o dia a dia de uma pesquisa em praias arenosas. Parece ser muito fácil, muito gostoso, e realmente é, mas em algumas situações é muito difícil. É um trabalho bastante metódico e às vezes um pouco arriscado, porque a gente tem que fazer coleta dentro da água, e algumas praias são muito perigosas, tem ondas, correntes. Então a gente precisa se preparar adequadamente para que a gente consiga fazer esse trabalho, coletar as informações e conseguir traduzi-las para que a gente consiga então comunicar isso adequadamente. Então essa série está mostrando um pouco disso. O que a gente faz em campo, por que a gente está lá trabalhando, e o que a gente vai conseguir, considerando todas as diferentes abordagens que são consideradas nesse projeto. Esse projeto traz algumas novidades metodológicas, dentre elas um estudo bastante integral do ambiente praial, desde a parte seca até a parte submersa da praia, procurando entender como ele funciona, como é esse dinamismo, considerando todos os organismos que estão ali. E com isso a gente, a partir do momento que a gente estuda algumas dessas praias, a gente consegue fazer um exercício de transpor as informações para o conjunto de praias que nós temos no litoral norte de São Paulo. São mais de 200 praias, seria impossível fazer um estudo com a profundidade, que a gente fez em todas essas praias. Então a gente precisa usar uma estratégia para conhecer o todo, usando o conhecimento de suas partes. E com isso a gente consegue, então, ter uma visão geral do litoral norte de São Paulo, para que a gente consiga, então, transpor essas informações, traduzir essas informações, para que elas possam subsidiar a tomada de decisão sobre o que vai acontecer e o que não pode acontecer nessas contas. Esse projeto também tem como diferencial uma abordagem bastante abrangente, integrada, de vários aspectos que a gente pode estudar numa praia. Desde que organismos vivem ali, até o quanto esses organismos estão afetados pela poluição. E com isso, com essa visão abrangente, a gente consegue entender esse ambiente de uma forma mais integrada, para a gente poder, ao compreendê-lo, criar os mecanismos para que a gente possa proteger. E com isso, com essa visão abrangente,